A palavra grandes sábios, nós procuramos inspiração, até mesmo para as épocas mais primordiais do homem. É mais um dia, o sol já brilha, a urba acorda, começa a rotina cidadina, que a mente afoga, por isso foca na tua sina. Traça a tua rota, procura a tua saída, eu abro-te o trinco da porta do labirinto, canto o que sinto, isto sai-me por instinto. Como é que é Youtube? Sejam aí bem-vindados pessoal a mais um vídeo, mais um react de música que eu vos trago aqui ao nosso canal. É verdade meus amigos, trago aqui o meu cafezinho da Delta para estar aqui com vocês hoje a ouvir esta música do Prof Jam, música chama-se Fax. Minha gente, vamos ouvir Prof Jam, nova música, terceiro single do álbum, música de intervenção divina, produção instrumental do Young Millie. Let's go! Fax. Play chapters, deleted scenes. Mete o som no máximo. Language, subta... Epa! 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 Fale, mano! Mano, viz-me piloto, eu subi tudo, toquei no dome, toquei no fundo, habita-te como, vi-lo de fundo, eu não tenho como, eu não tenho como. E como, eu tenho como, eu tenho como, руки-to-me. Pau! Prof Jam, puto! Como assim? O som, do corpo ao sul, eu não sou monstro na rima, só monstro que rima, aprendo a diferença prima. Cozi o bolso com linhas de agulhas com tinta Eu tenho molho no tinta Eu tenho sonhos de dia e só chamo de vida Quando eu nasci só minha equipe Eu tenho o terceiro olho em forma de pinha Vim alertar todo o pinha Sem o cerveiro em forma de pinha Vim alertar todo o pinheiro A pinha caiu do pinheiro E aí está ele, Prof Jam Foda-se Dua lipa Mano Tu tem pilates, herodes e cristo Mas a croca ainda reina, repara que é que piques tem Claro cá tu vagas e prof só visto bem Quando eu estou da bagas em bods ou tichos bem Arca com os lados, saco-me corpos de amtixas Vim alertar todo o vim, tipo disparo dos xixas Os charros sem relatos em forma de árvore do cristo E os traços esticados tipo astrada, desculpa isto bem Dentro da pinha ciclopes quando abres vicha E aí nem psicos de cozes na kitchen 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 Pessoal da prof tem imensas dicas fora da caixa E vocês tem que ouvir a música novamente Para entender tudo e mais alguma coisa Minha gente, olhem bem este flow maluco Bora lá E marco o golo e depois o clube põe-me no ataque E se o treinador disser que eu não calce E se o treinador disser que eu não calce Chega a botador descalce Facts Obrigado, obrigado pela tua mensagem Prof Jam Para todos nós Com certeza que vais ser aprovado no game Meu puto O teu fax chegou cá A tua mensagem chegou cá Com certeza aprovação Foda-se Minha gente, novo álbum do Prof Jam Música de intervenção divina Estou ansiosíssimo Ansiosamente esperando Este álbum para sair Porque de facto Gosto muito de ouvir o Prof Jam Gosto muito do flow do Prof Jam Gosto dos beats dele Gosto da maneira como ele compõe E como ele fala, escreve E entoa as suas mensagens É muito, muito bom Bom, minha gente Mas fica por aqui o vídeo Que eu não tenho mais nada a acrescentar Eu vou te pedir que tu Tu aí desse lado, meu mano Comenta Deixa-me um comentário Diz-me o que é que tu achaste da música Entra no canal do Prof Jam Que eu vou deixar linkado Na descrição aí em baixo Entra lá E ouve as músicas que ele lá tem Vê os vídeos que ele lá tem Aqui da minha parte, olha Fica por aqui o vídeo Entra no meu canal Inscreve-te Se ainda não és inscrito Ativa a sineta Dê as notificações Para não perder-se Uma próxima música Um próximo vídeo Um próximo vlog Alguma coisa qualquer que eu faça Deixa o like Deixa o like E é isso, meu mano Muito obrigado pela tua presença Obrigado Obrigado Namastê Namastê meus putos Vejo-te aí Num próximo vídeo Fui!